Pode. Quantos tomates tem aí, Sara? Um, dois, dez, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oh, muito bem! Oito tomatinhos! Você aprendeu agora a contar as coisas direitinho. Agora conta os feijãozinhos. Um. Um. Dois. Três. Eles não ficam juntinhos, né? Quatro. Cinco. Seis. Seis feijão. Deixa eu ver se tem seis feijão. Tem mais que seis, bebê. Tem só seis, não. Você contou errado. Um. Um. Dois. Três. Continua contando. Três. Não precisa arrumar eles juntinhos, senão você não vai conseguir terminar de contar. Três. Três. Quatro. Vai, bebê. Conta tudo rapidinho, senão você não consegue. Cinco. Aí tem cinco. Muito bem. Seis. Seis. Cinco. Seis. 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 Sete. Oito. Nove. Muito bem. Tem nove. Vamos deixar a mamãe filmar aqui os noves. Vamos ver que está um pouco embaçadinho. Espera aí. Tem nove feijãozinhos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem dez, bebê. Tem dez feijãozinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É. Tem dez feijãozinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito.